Pelo menos 15 estados começaram o inverno em alerta devido a baixa umidade do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em São Paulo, até o momento, junho tem sido o mês mais seco dos últimos 29 anos. O ambiente seco afeta pele, olhos, nariz e garganta, causando indisposição. Por conta desta estiagem, há os incêndios que comprometem a qualidade do ar, diminuindo a umidade. Esse tipo de ocorrência gera desconfortos e pode prejudicar a saúde. A gente vê que normalmente essa umidade relativa fica mais baixa, normalmente no período da tarde, nas horas mais quentes. E coincidentemente, como este ano a gente tem esse início de inverno atípico, com temperaturas mais elevadas, essa questão acabou ficando crítica também nessa época do ano. Em função de uma grande massa de ar seco e quente que predomina sobre o interior do país, não deixa que segura as frentes frias lá no sul, que as chuvas estão ocorrendo em maior abundância, vamos dizer assim, lá no sul do país. E essa massa de ar seco não deixa as frentes frias chegarem aqui com força para mudar o tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a redução das chuvas em grande parte do país nesta época acontece devido à persistência de massas de ar seco. Belo Horizonte completa dois meses sem chuva. Já na capital paulista, são 25 dias. O IMET chegou a registrar esta semana 26% da umidade do ar na capital paulista, o que é classificado como estado de atenção. Os índices abaixo de 60% são considerados inadequados para a saúde humana. A alergista Maria Cândida deixa algumas recomendações para uma vida com mais qualidade. Então a gente pode fazer essa atividade física externa. Agora a atividade física em ambientes internos pode ser feita desde que se recomende sempre a hidratação do indivíduo. Quanto mais atividade física ele fizer, ainda mais aeróbica com aumento de frequência respiratória, e aí ele precisa se hidratar muito mais.